Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo o último replay da série de novembro, no caso o quinto replay E hoje trago aqui pra vocês um replay do 50TP Tier 9 Polonês da linha regular Um excelente tanque que tem aí um Alpha de 560, tem um belíssimo Alpha, tem uma torre muito bacana No entanto, ele não tem uma blindagem frontal aí muito confiável No lower plate dele você consegue furar por facilidade Além do mais, ele tem ali aquela escotilha do comandante no centro do tanque Que dificulta bastante pra você estar jogando aí livremente sem estar escondendo aí esse ponto fraco Mas você conseguindo se movimentar bem e se você for levar em consideração toda a RNG que a gente tem no World Não é tão fácil causar damage Esse vídeo eu chamei aqui pra vocês de decisões extremas e grandes resultados Por quê? Você vai perceber aí que o COI ele tá avançando por aqui junto com outros 50TP E basicamente, basicamente não, estão aí os dois sozinhos E o time do COI tá indo inteiro ali pela linha da direita Ou seja, esses dois estão aqui, ficam aquelas TDs sempre ali no meio Mas isso aqui nunca dá certo Você colocar só dois tanques aqui, dois tanques pesados Isso aqui é a região que vem muito pesado Se é pra colocar dois tanques aí, é melhor nem colocar Então o COI já tirou ali dessa munição a PAP desse tanque Se eu não me engano são 250 e a PCR 303 Ou seja, tem uma penetraçãozinha até razoável A PCR é suficiente aí pra você furar bastante tanque E... por que que eu falo decisões extremas? O COI percebeu que tava sozinho aqui com 50TP E tomou aí a mais sábia decisão dentro desse game E com certeza, essa decisão vai influenciar em todo o resultado Por que? Eu digo que é uma decisão extrema Enfim, ele largou o outro 50TP O cara lá tá xingando ele Há milhões de nomes, tá? Mas realmente não adianta você ficar aí com outro tanque Pra você segurar um avanço aí de pesado Que geralmente gira em torno de 4, 5 tanques, tá? Você vê que o time dele já avançou ali todo pela direita Ou seja, não exportou muita gente Ainda tem Type 4, tem 705 Tem bastante tanque pra ser exportado E... o que que acontece? Agora ele vai conseguir ter pelo menos um cover das TDs que estão ali no meio Ou seja, saíram aí de 2 tanques pra basicamente 3 tanques Sendo que ele é o cara que vai ficar exportando E as TDs vão conseguir atirar livremente Então, jogou defensivamente aí Jogou muito sabiamente nesse momento E... é justamente aquilo que a gente fala A Cicel já fez já um vídeo sobre isso A Cergio 9-5 Abandono de flanco O Koi basicamente abandonou o flanco ali Pra conseguir uma posição mais segura Você vê aí o 50TP Apesar de não ter aí Uma blindagem tão grande no lower plate Esse tiro pegou ali perto da escotilha do comandante A escotilha, se não me engano, fica ali nos 240 De... de blindagem Ou seja, fica fácil Mas o upper plate ultrapassa os 300 e pouco Então, não é tão fácil aí Você tá furando o 50TP E o Koi, ele arrumou essa proteção aí Ele sabe também que não tem como ele sair aí Ele tá numa posição travada E... consegue pegar aí Esse S3 passeando Não sei muito bem o que esse S3 tem em mente Mas... acredito eu Que a única coisa que ele quer É chegar ali ao outro lado E tá eliminando mais dois canhões Atirando nele daquelas duas TDs No caso, se eu não me engano, agora é só a T-28 E... Agora só Que ele resolveu atirar no Koi E você vê aí O Koi, ele levou um tiro do 705 Que tá de trás da moita Fazendo o Double Bash Ou seja É... Ele tá no Crossfire Agora veio esse E100 aí E... Ainda tem artilharia na partida Então o Koi tá numa posição muito delicada Ele só tem essa T-28 aí Agora ele tá cercado pelo quê? Por um E100 Por um T-26E5 E também por esse 705 E se você for reparar aí Ele só tem mais duas munições de 303 de penetração Pega esse E100 aí de lado Atirou na lateralzinha do E100 Conseguiu furar facilmente A sorte dele é que ele não tava utilizando uma munição Hit Se estivesse utilizando munição Hit Tinha ficado ali no saiote do E100 E... Conseguiu um belo tiro E agora Esse tiro sim Foi cagado Esse tiro pegou na torre do E100 Foi a última munição APCR A torre do E100 não tava completamente angulada Não tava propriamente angulada Mas ainda assim Foi o suficiente pra você Pra ele conseguir essa penetração E olha só Quem aparece Essas alturas do campeonato Essa alma Essa carcaça Desse tanque Já não é mais dele Entendeu? É só do RNG E pra sorte dele Qual que é? O Type 4 Tá atirando de AP Então meu amigo Agora juntou Aquela decisão Que ele teve Com o que? Com muita sorte Isso daí Não adianta meu filho Se atirar com 250 Aí no chassi do Type 4 Seu cavalo O que você quer? Titio tá chamando o Coy de cavalo Porque eu já fui muito xingado por ele Então Eu tô no meu direito Mas tá aí Fez Conseguiu matar o E100 E fica complicado pra ele Cara Porque Ele com essa munição aí Pra ele furar Esse 705 E pra ele furar esse Type Não é fácil não Eu dei uma adiantadinha no vídeo Que ele ficou bastante tempo parado aí Esse tiro de artilharia que ele tomou Pra vocês terem uma ideia Ele não tava sendo expotado Então a arte Deu um blind nele E ainda consegue acertar ele Aquela maravilha né World of Tanks Tem o pessoal aí que é mago Consegue adivinhar as coisas Sabia basicamente ali onde ele tá Mas não Não é isso não É o splash da artilharia Que é tão gigante Meu amigo Que o cara deu um blind shot ali E conseguiu causar aí Pelo menos o stun Nessa altura ele já tá chamando ali O 277 Pra ir jogar com ele Chamando o cara Pra ganhar a partida Tá comandando aí já Comandante é uma merda Mania de comandar Mas Fez a comunicação É importante vocês fazerem a comunicação Por mais que Muitas vezes não dê certo Às vezes vai dar certo Vai fazer diferença pra vocês Então O Coy Ele Fez essa comunicaçãozinha aí Com o 277 O 277 Entendeu Tá puxando ali por baixo Mas É aquilo que o tio falou É Tem aí Esse Type 4 E o 705 Ele tinha guardado a HE Por 705 Pegou o Type na passagem Acertou o Type E agora voltou com a P Pega o Type 4 aí De bunda pra ele Não sei O que que esse Type Também tinha na cabeça Então Cara É Essas partidas assim São realmente Muito bacanas De você tá assistindo Você vê aí Cada bobeira Que cada um dá Eu não sou o dono Da razão Não sou Um pro player Mas A gente termina Aprendendo muita coisa Assistindo replay E é por isso Que eu gosto De tá trazendo Boas partidas Pra vocês Pra vocês Essa partida Não foi uma partida Excepcional De grande Damage Mas É uma partida Dá pra você ver aí Uma importante tomada De decisão Que custou aí O preço desse game Com certeza Tomou esse tiro ali Da S1 E agora Ficam aí Todos os dois Com o toba Na mão Porque ninguém Quer levar esse tiro Pra morrer Né Então Ficam os dois aí Dão Uma recuadinha Vendo O que que o Type 4 Vai fazer Mas Você vai perceber Aí O que 277 Vai fazer o avanço Por um lado Tomou decisão Correta Ele tem velocidade Manobrabilidade 277 É quase que um médio Pra quem não sabe Excelente Tanque E o Type 4 Agora Faleceu Tava botando Na cara Ali Um elefante Branco Com a cara Na moita Terminou sendo Eliminado Pela TD E agora Ficou bem mais fácil Sobraram Três Contra essa quantidade Enorme De players E 277 Vai fazendo avanço O Correta Esperando O 277 Se botar A S1 Pra ele poder Dar aquele Beijinho Na S1 E poder Descontar Isso daí Então Meus queridos É O que Titi Falou Às vezes Você precisa Tomar medidas Extremas Abandonar O seu coleguinha Pra você conseguir Um resultado melhor Conseguir uma posição Melhor E conseguir Ajudar o time E Vou encerrando Por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtido Não esqueça de deixar seu like No final do vídeo Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau 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 Obrigado.